tão grande quanto a Malbox e até maior, eu estou falando da Vulcan Forge, o link está na descrição tá, cadastrei lá, dê uma olhada, analise um projeto, basicamente a Vulcan Forge é um berço de vários jogos tá, inclusive esses jogos já são jogáveis, inclusive um deles está dando prêmios tá, então cara, tá bem legal o projeto, eu tenho aí um contato com o pessoal lá da Vulcan né, e a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês em breve aí tá, claro né, se o jogo dá um dinheiro legal para a gente cara, para jogar, tiver um playthrough legal, vai ser live todo dia, toda hora a gente quer hoje esses joguinhos assim que dão uma grana né beleza, aqui pessoal na plataforma deles né, tem já 4 jogos tá, e basicamente esse jogo aqui vai ser um jogo de RPG de mundo aberto tá, só que dentro do jogo tem tipo mini games né, que são esses jogos aqui ó, o Berserk, Forge Arena, Vulcan Chess e Block Babies, quem já jogou algum jogo aqui do a Vulcan Forge, põe aí no chat, como é que tá, tá legal, como é que tá, ganhou dinheiro, não ganhou mandem aí no chat, para a gente estar interagindo aí eles tem que colocar um tema escuro no site, é verdade cara, tem também, é verdade mandem no chat aí quem já jogou os jogos, vamos ver quem tá jogando Ivan, esse jogo também é, esse jogo também tem farm, qual deles cara, esse aqui, esse aqui vai ter inclusive esse jogo aqui pessoal, ele tem um marketplace, tá, e dá para você comprar coisas tá, e eu tô de olho nas terras lá dentro do tempo cara, provavelmente eu vou estar comprando uma terrinha aqui, viu beleza, e eles também tem um token ó, deixa eu colocar aqui no CoinMarketCap pra vocês verem tá bem feito cara, o projeto, ó o Bitcoin subindo de novo, graças a Deus, o Ethereum também subindo, graças a Deus 25% do Ethereum hoje, BNB 30%, ai meu coração, deixa eu ver aqui ó, Vulcan Forge, então eles tem um token bem legal, tá tá, eita porra, subiu 50%, puta que pariu velho, quase comprei esse token ontem velho, ai caraca é cara, não é sempre que a gente vai acertar né, cara, tava a 1 dólar esse dia velho, puta merda cara, perdi 300% complicado, então aqui pessoal ó, esse token aqui você vai utilizar na plataforma deles tá, pra comprar terra, comprar tudo lá tá tá, então cara, assim que liberar uma verba aqui pra mim, eu vou estar comprando esse token aqui, provavelmente tá vamos lá então ver o jogo, sobre como é que tá a situação é, deixa eu ver eu ganhei 3 NFTs no Berserk, mas deixei de lado mesmo que curto o tema no jogo, é isso aí vamos lá, Ivan, será que a Gnome vai ser listada na imprens? não sei, não tem como falar isso aí cara o que eu posso falar cara, é que a Breeders vai fazer de tudo pra ser listada agora os outros projetos eu não sei vamos lá então cara, o jogo que eu mais gosto aqui é o Forge de Arena, eu acho que, deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui, esse aqui é o que eu mais gosto, é o formato de jogo que eu mais gosto, tá vou mostrar pra vocês como é que funciona, eu acho que não tem o Petware aqui ainda né, nesse jogo acho que tem só no Berserker, se eu não me engano né, é que tá funcionando já mas dá pra gente jogar pra testar o jogo tá, esse jogo aqui cara, se esse jogo der dinheiro cara é um jogo que eu vou fazer live o dia inteiro que jogo é esse? tá na descrição aí, chama, esse aqui é o Forge Arena né mas é dentro do Vulcan Forge, do universo do Vulcan vamos jogar então não sei se eu tô jogando contra players ou contra bots aqui tá, não sei ainda tá, então esse jogo aqui pessoal é um jogo de personagens né, tipo 2D, 3D só que eles tão num tabuleiro e você coloca eles pra batalha tá tem um jogo parecido como esse, parecido com esse que eu já joguei bastante, chama Chess Rush e eu gostava cara, e é mais ou menos esse formato aqui, pelo que eu tô vendo eles copiaram o Chess Rush né, então você escala o seu time aqui no tabuleiro né, com os personagens aqui do jogo tá e eles vão batalhar daqui 2 segundos ó, vai batalhar ó então eles batalham e tal né, tem aí os poderes tá, um bate no outro, um bate nesse, bate no outro e aí ganha né, quem quer ficar pro último ganha tá, é um formato de jogo bem legal cara e eu tô muito interessado nesse jogo tá aí aqui agora você vai escolher um herói pra você, pra tipo, liderar o seu exército aí eu vou escolher esse bichão aqui doido né deixa eu ver se dá pra colocar mais alguma coisa aqui vou escolher mais aqui uma quimera, uma medusa colocar a medusa aqui atrás, não dá pra pôr não, vou tirar esse bicho aqui vou colocar a medusa aqui atrás ó, o cara escolheu o Minotauro lá ó é um jogo com mitologia tá pessoal, grego eu acho esse jogo é play to wear, então o universo deles vai ser totalmente play to wear só que não tá pronto tá pessoal, os jogos não estão prontos tá mas cara, já tá avançado, quer dizer, o jogo tá pronto, o que não tá pronto é o sistema, o ecossistema né mas tá bem avançado, cara, eu tô postando esse jogo aqui viu, tô gostando